Quando nós olhamos para as estatísticas das doenças crônicas e autoimunes, são realmente apavorantes. O doutor Cícero Coimbra trouxe, na última entrevista que fiz com ele, ele que é um dos grandes pesquisadores no mundo das doenças autoimunes e degenerativas, onde ele criou um protocolo famoso, o protocolo Coimbra, que muitos médicos no Brasil, fora do Brasil, vem utilizando com sucesso, é voltado exatamente para a prevenção das doenças crônicas e autoimunes através de altas dosagens da vitamina D3, que é um hormônio esteroide, que é exatamente a luz do sol. O dado que ele trouxe de que 60% da população americana, ou seja, o país mais desenvolvido do mundo, tem pelo menos uma doença crônica, gente, isso indica que nós vivemos numa cultura de adoecimento em massa. E você hoje tem as condições, você tem o conhecimento, o que você precisa é interiorizar novos hábitos, novas possibilidades de buscar as medicinas naturais. Eu estou há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Então, recomendo que você assista a entrevista que eu fiz com o doutor Cícero Coimbra recentemente, a segunda entrevista que eu fiz com ele, porque esse conteúdo salva vidas, você vai poder se prevenir de coronavírus, de zika vírus, de chikungunya vírus, de vírus de febre amarela, não vai precisar estar tomando vacina para a gripe, isso é um absurdo, são vírus fracos, o que a gente precisa é fortalecer o nosso sistema imune. E a vitamina D3, que você pode obter diretamente do sol ou através de reposição, é a grande chave, além de outras mudanças de hábitos. Então, convido você, se você não viu ainda essa entrevista, que veja, veja, compartilhe para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos. Nós estamos na era da tecnologia, na era da informação, informação é tudo hoje, informação de qualidade, informação, digamos assim, que venha de fontes extraordinárias, como a do doutor Cícero Coimbra, é muito importante para que a gente tenha uma humanidade melhor, uma humanidade mais saudável e você possa confiar que dentro de você, você tem a tecnologia adequada. Na natureza você tem a tecnologia adequada, você não vai encontrar saída nos medicamentos químicos, não vai encontrar porque eles também são danosos à sua saúde e eles simplesmente inibem o sintoma, que é exatamente aquele sinal que está dizendo para você olhar para as causas dos problemas. Então, vamos sair dessa lógica, dessa rede de adoecimento de massa, que está fazendo com que as farmácias prolisferem, aqui em Recife nós temos quatro vezes mais farmácias do que o número que é aceitado como razoável pela Organização Mundial de Saúde. Então, virou uma grande indústria do adoecimento e as pessoas com medo e desinformadas, elas são vítimas fáceis dessa grande indústria. Veja lá, ou reveja e compartilhe essa entrevista que eu fiz com o Dr. Cícero Coimbe para que a gente saia desse pânico do coronavírus ou de qualquer tipo de vírus ou de qualquer tipo de doença e passemos a adotar de fato uma estratégia em que a gente no dia a dia se previna das doenças e promova a saúde. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo que salva de fato vidas. Um grande abraço.